Olha, enfim, uma boa notícia que vem da Rede de Saúde no combate ao coronavírus aqui em São Paulo. O repórter Beatriz Manfredini fala sobre a situação dos hospitais. Como é que está a situação dos hospitais em Beatriz? Olha, Tiago, a gente teve o menor número de hospitalizações diárias na última semana desde o início da pandemia. Para a gente ter uma ideia, foram em média 740 hospitalizações por dia, um número 12% menor do que na semana passada e muito menor do que o segundo pico da pandemia, em março, por exemplo, a gente tinha mais de 3 mil internações diárias. Então, esse número de agora, de 740, é um número mais de quatro vezes menor do que a gente teve nessa segunda onda que aconteceu aí no início desse ano. E a notícia não é boa só para o número de hospitalizações, mas também é boa para o número de óbitos, por exemplo. Na última semana, foram 188 mortes por dia, em média, número quase 21% menor do que imediatamente na semana anterior. A mesma coisa acontece com o número de casos aqui no estado de São Paulo. Pela primeira vez neste ano, a gente tem menos de 6 mil novos casos de Covid-19 por dia. Foram 5.865, em média, na semana passada, um número 8% menor do que na semana anterior e muito menor do que a gente teve nos piores momentos da pandemia aqui no estado, quando o número de novos casos por dia chegava a mais ou menos 18 mil. Então, a gente vive um momento melhor da pandemia aqui no estado de São Paulo, com queda de todos esses números, e o governo de São Paulo atribui isso à vacinação em todo o estado, que agora já vacina crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Eu separei os números aqui do estado de São Paulo. Olha, atualmente são 145.522 mortes por Covid-19, né, desde o início da pandemia, e 4.253.516 casos, Thiago.